A estrutura continua do mesmo jeitinho de quando estivemos lá pela primeira vez. Com isso, Minas Gerais, professores e alunos se sentem inseguros e temem que a falta do muro facilite a ação de bandidos. Vem comigo. A falta de segurança se tornou uma preocupação mais forte. O atentado de Suzano chama atenção para o acesso às escolas e a ausência do muro facilita muito. A gente também está sem segurança nenhuma na escola, né? O pessoal estranho entrar, né? O acesso é muito fácil para eles. Outro aspecto levado em conta pelo professor é a facilidade dos alunos saírem da escola em horário de aula. Não tem nenhuma segurança para os alunos entrarem e saírem da escola, fugirem mais cedo, né? O muro caiu no dia 27 de outubro do ano passado. Na época, ninguém ficou ferido. Segundo os professores, foi o vento que ocasionou o problema. As aulas de educação física aconteciam nessa quadra, muitos alunos ficavam sentados aqui ao lado. Só que depois da queda do muro, a situação passou a preocupar os pais que deixaram de matricular os filhos aqui na escola. De 2018 para 2019, o número caiu de cerca de 1.400 para aproximadamente 900. Nós perdemos uma média de mais de 600 alunos do ano de 2018 para 2019. O risco de queda do resto do muro também preocupa. Segundo o professor, a estrutura foi condenada pela defesa civil. Tem risco de queda a qualquer momento. E passa a gente, passa crianças e adultos a todo momento. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que será liberado nos próximos dias o recurso para a demolição do muro, retirada de entulho e colocação de tapume. A planilha de obra de construção de um novo muro já foi elaborada pela equipe de engenheiros e aguarda o processo de licitação para a liberação de recursos para ser executada. Nossa, mas está bonito hoje o negócio, hein? E esclarece ainda que a direção da referida escola vem tomando todas as providências cabíveis para evitar que alunos e funcionários corram riscos enquanto as reformas não são concluídas. Resumidamente, é a mesma nota, viu o local que você está vendo aí? É a mesma nota que foi nos... a nós foi enviada em novembro do ano passado. A mesma nota, tá? A mesma nota. Então, em novembro do ano passado, o Secretário de Educação pertencia a um outro governo. Então vem cá, pode pôr a tela cheia, meu time. Novembro de 2018, estava assim. E a nota dizia que corrigiria em quatro meses. Hoje, está assim. Hoje, está assim. Só derrubou mais muro. Falta, falta ao governo do Estado, está faltando ao governo do Estado, mas ainda, na minha opinião, eu ainda tenho uma gordurinha para temar em relação ao tempo, falta credibilidade. Ah, mas nós não temos dinheiro. Então não manda a nota falando que vai fazer. Não manda a nota falando que vai fazer. Põe de novo para mim aí, Bela, a fala do senhor, na reta finalzinha do... Esse senhor que falou por último aí, ele dizendo o seguinte, é que passam crianças, passam idosos, passam pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Tudo isso, tudo isso está de mãos dadas com algum tipo de risco. Essa que é a verdade. Nós estamos... Ah, mas foi uma fatalidade. Não, não foi. Nós estamos anunciando que isso pode acontecer. Vamos ver. Tem risco de queda a qualquer momento. E passa a gente... Passa crianças e adultos a todo momento. Se acontecer qualquer intempérito, fique você sabendo que é culpa do governo, literalmente. Piadas à parte. Deixa eu virar para cá. Vem para cá. Deixa eu virar para cá. Eu preciso, eu preciso que você saiba que o Stanley não está aqui para poder criticar prefeito tal, prefeito tal. Não. Eu estou aqui para poder dizer para você que, infelizmente, nós estamos atribuindo como tragédias situações que estão mais do que previstas. Né? Lá em São Paulo, em Suzano, o cara encontrou a porta aberta para entrar e fazer o que quisesse. Lá em São Paulo. Aqui em Minas, se eu mostrar para vocês como é que está a segurança das escolas. Mostra para mim aí. Põe na tela para mim. Assim que der. Essa escola que eu mostrei agora aí. Está assim, ó. Olha lá. Aberta. Muro aberto. Para entrar a hora que quiser. Essa... Olha a vulnerabilidade que está essa escola. Olha a vulnerabilidade que está essa escola. Então vamos lá. Vamos na sete aqui agora. Agora eu mostro para você um bandido que roubou uma bolsa, mas na fuga ele foi detido. Pela população que amarrou e segurou o sujeito da...